Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Positivo. Eu acho que o pessoal está voltando já. Gente, eu vou pedir só que tem alguém com o microfone aberto. Alguns alunos estão com o microfone aberto. Se eu puder desligar um pouquinho, só para eu ficar muito concluso aí o som. Aí quando eu tiver alguma dúvida, pode abrir de novo. Por favor. Eu acho que você pode ir conversando, aí de qualquer maneira vai estar gravado, né? Ok. Se alguém chegar depois por aí, aí pega o que perdeu gravado. Tranquilo, né? Tá bom? Tá bom, obrigado. Claro, imagina. Boa aula. Valeu. Fala, galera. Beleza? Boa noite. Tudo bem com vocês? Sou professor Formiga, tá? Pessoal no Geografia e atualidades também. Alguns lugares tem frente A, frente B, outros não. Enfim. E hoje vamos a aula mais para conhecer vocês, né? E vocês também conhecer o nosso trabalho. Então, dois temas foram pedidos e selecionados aí de temas que são bem atualmente frequentes, né? De atualidades, literalmente. E que tem, né? Por exemplo, na Unicamp e Unesco no ano passado, né? Caiu bastante. E no Enem também, um tema que despencou novamente aí. Tá? Um tema ligado à China e agronegócio. Então, a gente vai ver dois temas, na verdade, em atualidades. Então, a proposta da aula de hoje é levar algum conhecimento aí, tanto teórico, tá? Do que é acontecendo lá. E também como proposta de você ter... Porque isso é muito importante, né? A gente fala de Geografia, a gente fala de História, da área humana. Especificamente para alguns temas que você usa na redação. Então, para fazer a sua dissertação, você precisa de base, apoio. Você tem que ter aí uma materialidade na construção do seu pensamento, né? Dispor as suas ideias. E a leitura, ela é fundamental. Então, os meios de acesso que você tem, de informação, eles vão te proporcionar essa informação, né? Que é requisitada. Sempre aí informações que vão estar na ponta, literalmente aí, do que mais aparece na mídia, do que acontece de maior importância e relevância no mundo. Aí, pensando nisso, a China, hoje, é a bola da vez. Já hoje e há um bom tempo, já. Mas a China chegou num patamar de disputa tão forte e intenso que começou a incomodar as principais potências, como a União Europeia e Estados Unidos, principalmente. Entrou numa guerra fiscal desde a posse de Trump até a sua saída e continua ainda. Então, o que acontece em relação ao crescimento da China, ela se manifesta como ímpar. Quer dizer, não existe no mundo um país com taxas tão elevadas de crescimento em um curto período de tempo. A gente está falando de 20 anos, né? A China se transformou em outra coisa e ela quer ser a potência mundial, não só do ponto de vista econômico. A gente tem que separar isso. A potência mundial. Existe um domínio não só econômico, mas geopolítico. Então, a China está criando, literalmente, esses tentáculos para conseguir consolidar esse domínio geopolítico e estratégico, que tem a ver com militarização. Então, a China tem uma potência, hoje, em relação à sua produção industrial, que é muito forte, tecnológica, mas algo que ela não possuía e isso está incomodando os países e até criando grupos que se unem em pactos de não agressão ou como se fosse alguém, por exemplo, já quer se proteger da China, entendeu? Porque ela está avançando muito em um setor que ela é ainda novata, podemos dizer assim. Ela é uma novata no setor bélico militar. E é esse setor que ela está investindo muito, muito dinheiro e ela possui a tecnologia, vamos dizer, suficiente para produzir algumas coisas, mesmo que em comparação. Não é, na verdade, as classes mais avançadas de caças, por exemplo, ou de porta-aviões, mas ela já produz. Então, poucos países no mundo produzem, por exemplo, porta-aviões, que é tipo, numa classe de guerra, é como se fosse uma nave espacial, entendeu? Intergaláctica. Então, você tem que ter ela para entrar numa guerra forte, né? Então, poucos países no mundo, menos de sete, produzem porta-aviões. E a China, dois anos atrás, começou a produzir em volumes acelerados, né? Então, não é o mais moderno, é uma cópia, na verdade, como ela faz até com o caça chinês, que é uma cópia do Sukhoi, que é um caça russo. E aí, ela pega um pouco de tecnologia, compra e vai desenvolvendo os seus equipamentos, que não são os mais modernos, mas ela possui. Exemplo, porta-aviões no Brasil tinha um só, né? Na Segunda Guerra Mundial, e ele virou sucata, porque o custo de manutenção, de reparação e de atualização de sistemas é muito caro. Então, você tem que trocar módulos de tudo que você imaginar em relação a defesa, ataque, radar, motorização. Isso é muito caro, atualizar esse tipo de sistema. E aí, o Brasil acabou vendendo ele, literalmente, como sucata, por peso. Porque o custo, como eu falei, de atualização não compensava. Enfim, o Brasil não é um país que se destaca. Em algum momento, o Brasil se destacou no mundo. Esse momento faz muito tempo. Foi no século XIX, quando o Brasil tinha a terceira maior frota naval do mundo. E alguns diziam que ele tinha a segunda. Tem uma variação ali, mas enfim, era o terceiro ou o segundo país com a maior frota naval do mundo. Isso é muita coisa, naquela época, o primeiro era na Inglaterra. E aí, a dúvida entre o segundo e o terceiro, o segundo seria os Estados Unidos, ou o Brasil. Quando rolou, por exemplo, a Guerra do Paraguai. Então, o Brasil era muito forte nesse setor. Era, no passado. Hoje, não mais. Então, o Brasil não tem quase o suficiente para monitorar o seu extenso litoral de mais de 7 mil quilômetros. Bom, não é o caso do Brasil, então, o nosso país também nem tem essa questão da geopolítica Brasil-guerra. É outro aspecto também, que não é o tema da aula. Mas o nosso país sempre se manteve com uma certa neutralidade. Resumindo, o Brasil não tem inimigos territoriais. E países que têm inimigos tendem, obviamente, a se armar, a se fortalecer do ponto de vista bélico-militar. Mas, ainda assim, o Brasil está dentro dos 10 países que mais gastam no mundo em relação ao orçamento militar. Lembrando o leite condensado, lá você vai saber por quê. Está também. Então, vamos lá, galera. Vamos começar. E temos quase duas horinhas. Vamos começar a falar um tema mais curto. Na verdade, tudo que eu vou colocar para vocês aqui vai ser só mais atualidade. Tem temas dentro desses temas, como o agronegócio, a estrutura. Tem um tema muito importante também, que é um tema recorrente no Enem. É o espaço agrário do campo brasileiro, que é mais ou menos associado ao trabalho no campo. Então, você tem duas formas de analisar o espaço rural no Brasil. A técnica, que seria os sistemas agrícolas, que seria mais a questão da produtividade, da venda, do comércio. E entra aí o agronegócio. E a questão social no campo, que é o trabalho. E aí entra uma questão de análise, por exemplo, com o discurso social marxista, analisando as contradições nesse espaço rural, que, na verdade, ela se repete em qualquer espaço que você vai analisar no território brasileiro ou em outras sociedades. Então, a gente fala o seguinte, desigualdade no Brasil, ela existe aonde? Ela existe só na cidade? Ela existe em qual parte da cidade? É mais evidente na periferia? Não. Tem áreas em São Paulo que você está no Morumbi Sul e aí atravessa Paraisópolis. Entendeu? Que área é essa? É uma área nobre. Mas existe uma desigualdade muito grande. Se você for para o campo, não vai mudar a realidade da desigualdade. Vai alterar o espaço. Entendeu? Então, a realidade de desigualdade no Brasil, ela acontece em nível nacional. Seja numa cidade ou no campo. Você só transferiu o local, o sítio, que é a posição, o local que você refere. Mas o que existe no Brasil também é uma desigualdade em relação às regiões. Mas é uma questão de falar, por exemplo, que, entre aspas, o pobre no Maranhão, ele é mais pobre do que o pobre que mora no Sudeste ou no São Paulo. Entendeu? Em relação à quantidade de valores que você vai distribuir o PIB per capita, renda média, já que o Maranhão e Alagoas são os dois estados mais pobres do Brasil em relação a qualquer dado que você pegar. Ah, mortalidade, longevidade e renda per capita, obviamente. Então, você tem a desigualdade Brasil geral, espacial, e entre as regiões que é muito grande também. A gente que mora no Centro-Sul ou na região Sul ou no Sudeste, existe ali uma consideração muito grande de serviços e uma melhor qualidade de vida comparada à região Norte e Nordeste. Onde você vai ter essas disparidades maiores, em maior escala. Então, a gente vai dar uma olhadinha, galera, nos temas de atualidades para o agronegócio, o que é cobrado, mas mais focado no agronegócio. E eu vou dar também uma coisinha sobre o tema, que é espaço rural, que pode cair também. E aí entra outras questões que não vai dar para, obviamente, concluir aqui nessa aula. Deixa eu lembrar como é que faz essa plataforma aqui. E aí, é... Tem tanta plataforma de apresentar, tá? Beleza, já lembrei. Beleza, vou apresentar minha tela inteira aqui, fica mais fácil para trabalhar. Bom, galera, vamos lá, então. Agronegócio, o tema aí da nossa primeira aulinha. O intuito aqui, então, é levar aí você a relembrar, né, ou... Vou lembrar do tema, tá? E depois a gente faz uma aplicação, beleza? Em estratégia, basicamente, né, você tem que fazer essa repetição, você tem que aplicar o que você aprendeu, né? Seja você aprendeu numa aula, ou você viu uma videoaula, ou você mesmo, né, fez uma leitura para a área humana, é muito mais fácil você ter essa obtenção de dados, né? Se tem uma leitura ali, você consegue interpretar e chegar aí a uma... A um denominador comum daquele tema. Mas o grande problema que a gente tem, né, a gente, como eu falo, como cognitivo, né, é você esquecer de informações. Isso é muito comum, né? Então, com a idade, isso piora. Então, a ideia principal, galera, do seu raciocínio lógico, é você repetir uma informação e o seu cérebro vai entender que aquilo é importante, né? É um ditado aí de várias escolas, né, vários... No Brasil inteiro, e até de alguns materiais didáticos, né, aula dada e aula estudada. Então, você tem que estudar o que você aprendeu. E o estudar o que você aprendeu reforça, né, para você, para o seu cognitivo, que aquilo é importante. E passa a ser uma informação que vai ser armazenada com mais qualidade, né? Que a ideia é de você ouvir, escrever, né? Então, tem essa... E falar, tem essa relação aí de absorção, né, do que aquilo que você está aprendendo. Então, o próprio negócio, galera, hoje ele tem aí uma área muito ampla. O Brasil é muito forte nesse tema, tá? Vai chegar aqui o momento dos próximos cinco anos que o Brasil vai ser... Já é quase, né, o maior produtor agrícola do mundo. Ou o celeiro agrícola, que é um tema, né, usado para os países que produzem muitos produtos, especialmente grãos. Nosso país, no ano passado, já ultrapassou os Estados Unidos na produção de soja, tá? Então, o maior produtor de soja do mundo é o Brasil. Historicamente, sempre foi os Estados Unidos. E a soja, ela é muito mais do que uma leguminosa, do que o óleo de soja, né, biodiesel. Ela é um produto que tem uma extensão tão grande de itens que ela é chamada de complexo soja. O Brasil exporta metade processado e outra metade bruto, em grão. E o Brasil também exporta o farelo da soja, que é usado para a ração animal. O biodiesel, né, que é o óleo vegetal da soja, tá? E a própria soja, né, in natura. O maior comprador de soja do Brasil é a China, tá? O maior, assim, absurdamente. Mais da metade da soja vai diretamente para a China. Na imagem, galera, tem uma cena bem interessante, né? O cara não está tirando foto com esse drone. Existe um processo muito rápido em áreas desenvolvidas, em áreas economicamente favoráveis, né? Então, a gente fala de agricultura com tecnologia, que é a precisão 4.0, mas somente em espaços agrícolas, que, lógico, né, possui aí um grau muito elevado de investimentos. Resumidamente, né, vai ser nas áreas mais desenvolvidas. Então, a gente fala Brasil, onde tem a maior parte do dinheiro no campo, centro-sul, tá? Então, isso exclui, né, boa parte do Nordeste, embora existe uma nova área se consolidando lá, né? E do Norte também. Então, a ideia principal aqui, né, a gente vai dar uma olhada no tema agronegócio, o que é como conceito, e aí das variantes, né, que vão magiar esse processo. Bom, rapidamente, para você entender um pouquinho, historicamente, né, o campo, ele sempre teve ligado, aí, óbvio, à alimentação, mas ele só passou a estar ligado à alimentação do ser humano quando ele passou a essa condição. Como assim? Antes das primeiras cidades ou civilizações, o ser humano, ele era nômade, né, então ele caminhava, buscava o seu alimento, caçava, coletava, né, coleta podia ser sazonal, quer dizer, ele ia para alguns lugares que, sazonalmente, você tinha aquele produto. E aí ele caminhava, né, entre aspas, né, literalmente ele não ficava preso a um único local. Local, galera, chama sítio, tá? Então, o homem passa, né, de repente, né, se estabelecer em algumas áreas, e aí ele constrói, né, o que seria uma habitação, o que seria o primórdio de uma comunidade, até virar uma cidade. Então, ele passa a habitar o mesmo sítio. Ele fica sedentário. Se mantém sedentário, quer dizer, ocupando o mesmo espaço, não tendo deslocamento, né? Hoje, se eu falo sedentário, né, quer dizer que você fica no sofá o dia inteiro, né? Mas sedentário seria ocupar o mesmo sítio. Então, ele não é nômade, é o oposto de nômade. Bom, com isso, galera, ocorreu o quê? A domesticação de animais, né, para o uso, carga, transporte, e, logicamente, carne, couro, derivados de produtos como leite, a gordura, enfim, e também a domesticação de plantas, né, que começaram a ser produzidas, né, bugo, por exemplo, o rio Nilo, né, o rio Indo, o rio Ganges, o rio Amarelo, né, que são áreas que marcaram o início das civilizações, né, tanto na Ásia, quanto na África, onde você teria regido as primeiras civilizações e ocupação dessas áreas. Com isso, né, então, a história da humanidade, ela sempre teve voltada à produção, porque ela mantinha o quê? O povo, no mesmo sítio, sedentário, alimentado. E a base da economia era a agricultura, porque era o principal produto comercializado, né, isso muda com a Revolução Industrial. Então, assim, durante a vida da terra, praticamente, né, a gente fala Revolução Industrial, a gente está falando de 200 anos, né, a vida inteira, né, as pessoas estavam condicionadas, a economia estava condicionada ao campo, né, aí teve aí, começou aí o século XVI, as grandes navegações, também teve o comércio, né, mas as especiarias, o comércio, o açúcar, o cravo da Índia, a canela em pó, isso era só para a elite, né, a gente está falando de um mundo que não sabia o que era, se tivesse a opção de fazer um chá, não sabia o que era açúcar, né, muito menos o que era uma pimenta do reino, né, então eram produtos, né, altamente sofisticados, é igual eu falar para você, galera, era que, sei lá, um produto, né, que você não consome diariamente, porque é muito caro, sei lá, um Freixenê, né, vai tomar uma champanhe, só 300 reais, né, não, não vou comprar, tem por 30, né, ou vai tomar uma água, você vai comprar uma água no mercado, né, e aí tem aquela vós, que eu nunca tomei, né, e não tenho a pretensão de tomar, eu não sei quanto que é, mas acho que é mais de 30 reais, aquela garrafa de vidro, né, enfim, como, né, 30 reais, 500 ml de água, meu jovem, é muito caro, né, muito caro, então era isso, né, então só a elite consumia aquilo, então a gente tem ideia de, ah, grandes, os caras começaram a tomar açúcar, não, 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 era, tipo, só a elite, só a nata, nesse sentido, né, o campo ainda era o dono, ele concentrava os meios de produção, e aí, galera, na Revolução Industrial, isso se alternou, né, porque a produção gerou um lucro muito maior, você tem o capitalismo ali industrial, e, aos poucos, a produção industrial, ela gerou mais lucro que o campo, né, e aí a galera se ligou, tá, acabou, agora o negócio é produzir, né, o campo é importante, porque ele vai trazer alimentos, óbvio, né, não era ainda, né, só alimentos, né, aliás, como é hoje, né, matéria-prima também, porque a primeira Revolução Industrial, baseada no algodão, o algodão, né, é, por exemplo, o cotton belt, né, ele forneceu tecido pra malharia e tal, pra fazer a malha, só que o algodão ele veio depois, né, antes era a lã, né, então a primeira Revolução Industrial, até, por exemplo, o campo, né, as ovelhinhas começaram a, a tomar conta do campo, porque dava mais lucro tirar a lã, entendeu, do que vender a carne ou produzir, sei lá, trigo, então isso, né, teve um desequilíbrio na Inglaterra em relação à produção de alimentos, que é uma coisa que a gente vê hoje no Brasil, por exemplo, São Paulo, onde a gente tá aqui, é cana-de-açúcar, meu jovem, pra todo lado, até o interior, e aí começa a laranja, né, tem um espaço de laranja e a cana-de-açúcar de novo, então, cadê a produção de hortifruti, de, a produção, né, de policultura, acabou, né, então acabou, ela exterminou isso, e a gente paga mais caro pelo queijo, pelo leite, ou por outros produtos, né, que antes eram produtos aqui perto, né, e agora estão mais distantes, entendeu, então isso alterou, né, a produção local e logicamente influenciou nos preços, né, se você para de produzir um item. Então, galera, a primeira, a primeira vez que, esse lance de modernização, né, que tá tudo associado, né, com a agronegócio, ele passa a existir é quando a indústria começa a produzir algo para o campo, entendeu, ah, vamos produzir uma máquina, um trator, um implemento agrícola, né, então, mais essa produção pesada mesmo, de um sistema de produção, ela aconteceu em função de uma série de fatores do mundo, incluindo o fim da Segunda Guerra Mundial, incluindo o surgimento ali de uma classe enorme de países pobres, que foi o vulgo terceiro mundo, né, até os anos 90, e a criação da ONU, né, porque dentro da ONU existe uma das agências, que é a FAO, que ela basicamente, né, ela tenta produzir alimentos com maior qualidade e técnicas que vão favorecer a produção de alimentos, que vai reduzir a fome, em teoria, né, porque não aconteceu isso. A produção não tá ligada à falta, e sim à distribuição, né, então o mundo produz alimentos em excesso, né, pra alimentar os 7 bilhões, porém, ele é mal distribuído. Não é a questão, ah, não tem alimento. Tem, mas esse alimento, ele vira o quê? Ração animal. Ele vira derivados, pecido, você imaginar, né, que dê lucro, e não, logicamente, né, o alimento não é produzido pra alimentar as pessoas, galera, pra gerar lucro. Se esse lucro é por alimento das pessoas, beleza, mas a função hoje, né, é o capitalismo, dominando a produção. Bom, aí na década de 60, a galera surgiu essa Revolução Verde, que foi isso. Então, foi uma soma de fatores pra aumentar a produção agrícola, que teoricamente reduzia a fome, não deu certo, né, porque existe a distribuição, a desigualdade de espaço em escala global, e aí, basicamente, se juntou algumas técnicas de cultivo, com máquinas, implementos, adubo químico, né, foi criado, adubo químico baseado aí nos nitratos, e também algumas questões já que, né, não vão favorecer tanto a natureza. Por exemplo, os agroquímicos, né, que matam as ervas daninhas, que matam insetos, mas que mata também as abelhas, né, e que matam também as aves, que compõem, né, o nosso sistema aí, o nosso equilíbrio ali do ecossistema. Bom, essa revolução, década de 60, ela foi conhecida, né, como a Revolução Verde, e ela marca o início da modernização tecnológica do campo, ok? Então, o início de uma nova forma de produzir, a forma intensiva, né, que está associada sempre aí à tecnologia. Hoje, ela é, tem uma outra cara, né, muito mais moderna. Então, por exemplo, esse é o Norman Burling, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele foi o engenheiro agrônomo que criou, não, né, mas que estava à frente de tudo isso, né, ele era norte-americano. E aí, você tem um exemplo daquela época, né, de maquinário, de pulverizador, então, você tinha ali a carga de agroquímicos, né, de irrigação, que foi, foi muito, esses aspersores, que são aí pivotantes, né, modernizar a produção, você tem, por exemplo, Israel produz coisa pra caramba e está no deserto, né, Califórnia, está no deserto, né, mas tem solo, né, diferente, por exemplo, de Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, né, que é uma parte deserto, né, então, tem que ter uma condição de solo, então, tem que ter uma condição de semiaridez, pelo menos. Enfim, então, essa agricultura aí, ela também ficou chamada 2.0, né, dentro da Revolução Verde, mas não tem a 3, a 4, a 5, né, não era uma sequência igual à Revolução Industrial, né, que, aliás, a gente está na 4ª Revolução Industrial. Bom, agora vamos para o tema da aula, então, tudo isso surgiu, criou uma base, né, de máquinas, de insumos, né, que alimentam uma indústria, uma indústria que alimenta, né, a demanda do campo, e por sua vez, então, cada vez mais a produção do campo está associada à indústria, e o custo também de produzir. Então, galera, o campo, ele perdeu, na verdade, né, ele acabou perdendo, né, sua autonomia, ele é, hoje, né, o campo é subordinado à indústria. Se você pensar, hoje, se você fosse, né, um engenheiro agrônomo, ou se você tivesse uma terra para produzir, você ia produzir o quê? Ah, eu gosto de produzir, acho muito bonito mamão, né, eu acho muito lindo mamão, então, eu vou produzir mamão. Você tem que, a pergunta é outra, né, o que eu vou vender, né, porque você gosta de mamão, beleza, né, parabéns, mas, é a fruta que vai te dar lucro, você está numa região certa de vender mamão, né, então, você tem que ter uma análise enorme para você ver o que você vai produzir, o solo que você tem, o que você pode gastar menos, qual é a demanda maior para o tipo de produto, tá, então, a nossa região, por exemplo, você é obrigado, praticamente, a plantar cana de açúcar, tá, por quê? Porque toda a rede em volta, né, ela acaba aí favorecendo isso, então, você ganharia mais por isso, ou teria menos dificuldade de vender o seu produto, em volume, né, então, o agronegócio, galera, ele é uma cadeia, ele vai somar todas as fases produtivas do campo, mas numa produção que é intensiva, é a produção voltada geralmente para exportação, para produtos que vão para a água indústria, e é muito importante você saber, pelo menos, né, o estado de São Paulo, é, o que se produz aqui, porque isso é cobrado, especialmente, né, na Unesp, na Unicamp, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, como questão regional, o que tem no estado de São Paulo, o que produz aqui, né, a gente tem que saber disso dentro, para dar uma olhadinha. Então, a cadeia do agronegócio, ela envolve a produção, que é a base, então, o insumo, é tudo que você usa para produzir um elemento, né, então, você vai usar o volume de tecnologia, maquinário, implementa agrícola, que é as partes, né, do trator, por exemplo, da colheitadeira, então, são intercambiáveis, né, você vai pagar a tecnologia, por exemplo, os austrangênicos, você está pagando para a empresa que criou a semente, os químicos, né, então, você tem toda uma base de gastos para iniciar a produção, ok? Depois da produção, você vai comercializar isso, ou você já vendeu a produção, o que é muito louco, né, então, hoje, galera, tem produtor com a alta da soja, com a alta do milho, que vende a produção antes do plantio, você imagina isso? Você imagina se ele é metade do valor da produção, já, antes de plantar uma sementinha lá? É um negócio muito louco, né, então, as cooperativas, elas trabalham com isso, né, em volume estoque, então, você tem a venda futura de soja no Brasil, a venda futura de qualquer cultura. Professor, Oi? Boa noite, tudo bom? Opa! Professor, não sei se você está conseguindo olhar o chat aí, teve uma pergunta. Eu não estou olhando, desculpa, pode perguntar direto aí, galera. Eu estou... É que a Isabela mandou no chat, ela perguntou, as principais indústrias do Brasil são de soja, né, ou apenas de São Paulo? Essa foi a dúvida dela. Tá, beleza. A gente vai chegar lá nessa questão de produção e indústria. Quando você fala indústria, é assim, a agroindústria do Brasil, né, ela é muito forte em alguns setores, ela é setorizada. Só que a soja, galera, ela não é brasileira. A produção, o que acontece da soja, o que o Brasil vende? Eu falei, metade da soja vai inicializada. Por exemplo, um produto muito forte que fica no Brasil é a gordura hidrogenada e o óleo. E as empresas que fazem isso ou são cooperativas, né, em menor escala, ou são empresas europeias, como a Bunge, por exemplo, a Unilever, né, que é uma cadeia de produtos, né, Nestlé. Então, assim, a produção do agronegócio, né, que seria as indústrias ligadas à agroindústria, as maiores, em maiores escalas, elas não são nacionais, tá? Algumas ainda se destacam. O que o Brasil se destaca com a indústria nacional? Indústria nacional, proteína animal, tá? Então, se você pegar a BR Foods e a JBS Free Boy, esses são os grandes destaques. Então, outro destaque, cítricos, cutralhe. Até as usinas de cana, por exemplo, e açúcar, boa parte já são japonesas, europeias, entendeu? Então, essa indústria, ela foi tomada pelo capital internacional, tá? Em peso, em peso geral, não são brasileiras. A destaque do Brasil é essa que eu citei, o setor do sucro alcooleiro, especialmente a laranja, que o Brasil tem a maior empresa do mundo de laranja, que é a cutralhe, e a citrossuco, a maior do mundo de processamento de sumo de laranja e de proteína animal, né, que é a JBS Free Boy, no caso dos bovinos, né? E para frango, o Brasil não é o maior exportador, né? A China é o maior produtor e consumidor de frango ou de qualquer coisa, é óbvio, né? A China é qualquer coisa que você imaginar, ela é o maior consumidor, né? Mas a BR Foods, que é muito forte também, né? Tem a Ambev também, né? Que é uma... Que compra a sessão de produção, que é setor também, né? Associado aí à agroindústria, né? Você está beneficiando mal, você está beneficiando aí o trigo, o tipo de cerveja, distintas. Então, assim, mais destaque dessas empresas, desse beneficiamento, né? No Brasil são as cooperativas, tá? Cooperativas e o resto, né? Atribuído aí o capital internacional. Então, você ir no mercado, galera, vai no mercado, pega aí na geladeira a margarina que você tem, que vai óleo vegetal, você vai olhar lá. O óleo geralmente é cooperativa, né? Mas os derivados de gordura hidrogenada são a maioria, né? Vai ser de empresas internacionais, tá? Que eu vou falar disso também, a gente vai chegar lá, dessa questão do capital dominando, né? Esse espaço produtivo. Como a metade está maximizada, galera? Se vocês... Pode abrir o canal e falar, tá? Não tem importância, não. Não precisa interromper, não. Estou aqui para isso. Bom, continuando aqui a cadeia, então, você tem essa produção, a base, você vai vender esse produto, vai operar, então, nessas empresas que a gente acabou de citar, no mercado nacional, ou exportação, que é o principal destino da soja, do café brasileiro, do açúcar brasileiro, que são produtos ali voltados para exportação, também chamados de produtos ou culturas de rico, né? E as de pobre seria o mercado interno. Aquela... Você vai comprar maçã, tá lá, tipo exportação, né? Tipo... Tipo exportação é o quê? É o melhor do Brasil. O melhor do Brasil não fica no Brasil. Obviamente, né? Porque é o tipo exportação. Então, você vai comprar o que fica no Brasil que não passou no tipo exportação. Olha só que legal, né? Então, você seleciona para exportar. O que não passa fica no mercado brasileiro, a não ser que você importe alguns tipos de produtos do setor, tipo maçã, pera, nectarina, né? Frutas que são mais do hemisfério sul lá, Argentina, Chile, enfim, que o Brasil não tem tanto destaque, né? Bom, aí na sequência, galera, olha a cadeia que continua. Então, aí você tem a agroindústria, vai produzir isso, processar. Aí tem várias formas de processamento, tá? O Brasil exporta, por exemplo, eu falei para vocês, a soja. Quando você exporta a soja em grão, ela é matéria-prima direta. Então, ela é um produto bruto. E ela entra como commodities, que seria o gênero bruto do produto, tá? É a soja, o grão de soja. Agora, se a soja vai em farelo, ela não é mais a soja, é farelo de soja. Se a soja vai em óleo, óleo de soja, biodiesel, então ela passa por um processo de processamento. Só que ela não está pronta, você não exporta a latinha de óleo, uma caixa de latinha de óleo, vai lá pra lá, não vai, vai em tonel, né? Então, isso chama semi-manufaturado. 10% do que o Brasil exporta, de tudo, é semi-manufaturado. Exemplo, o suco de laranja vai para os Estados Unidos, o sumo vai concentrado, o açúcar vai em fardo, também semi-manufaturado. Então, a agroindústria, ela pode finalizar ou intermediar, né? Então, por exemplo, se o Brasil exportar a lata fechada, beleza, está processado, já está pronto para o uso. Mas se não estiver pronto para o uso, semi-manufaturado. E os dois, né, são muito próximos em relação a valor agregado. Então, você tem um baixo valor agregado na exportação desses itens. Por quê? Porque não tem tecnologia, né, galera? A diferença é exportar, por exemplo, aviões, satélites, celulares, eletrônicos, tecnologia muito, nem comparação em relação ao produto, mas você tem um peso, né? Quanto que vale por peso? Essa é a conta. E até a conta para você calcular o coeficiente de exportação do país que sai do porto. O que adianta você exportar? O Brasil exporta cargas de grande calado, volume, ferro, soja, grãos, açúcar, pesado. Mas o Japão, por exemplo, né, que não exporta tanta coisa, a Coreia do Sul, né, o volume é muito menor, peso, muito menor, mas o valor agregado é absurdo. Pega um celular, quantas gramas tem um celular? 200, 300? 300. 300, né, tá certo. Quanto que vale, né? Quanto que vale um quilo de S12, S13, sei lá que tá agora, de iPhone 12, 13, quanto que vale um quilo de celular? Celular, né, caro. Entendeu? Quanto que vale um quilo de celular? Muito dinheiro. E a soja? A soja nem é por quilo, por saca, 60 quilos, né? E a carne? É 15 quilos, é arroba. Petróleo, 153 litros, você tá entendendo? Ferro, tonelada. Então, mil quilos de ferro custa aí 180 dólares, no máximo, tem uma variação enorme, né? Mas você entende? 180 dólares, uma tonelada de ferro. Aí o Japão, outros países, até aí, a China, mas a China manda muita coisa que não é da China, né? Fabricado lá. manda uma caixinha com 100 celulares, 200, já é metade do navio, entendeu? Então, existe essa questão. E por isso, né, que você classifica os países em relação ao que eles portam mais. E aí você já sabe qual é o nível de tecnologia desse país. Se eles portam mais na anepatura, são as commodities, ou se eles portam mais aí tecnologia. Bom, aí finalizando ainda, você vai poder armazenar isso. O Brasil não tem capacidade de armazenar a sua produção. É tipo assim, você vai fazer uma comida em casa, tal, faz aquele panelão lá, faz arroz, fritas paradinhas, tudo, passa lá, dá pra ficar fitness, tal, né? E aí, de repente, né, todo mundo comer, mas você não tem como guardar na geladeira. Não tem como guardar, você fez. Aí você, sei lá, doou pras pessoas, não é o caso da, não é o caso da nossa produção, né? Você não vai doar, ah, vou doar aí, ah, que sobrou, né? Então, o que acontece? Todo ano, aquele engarrafamento nas áreas portuárias, especialmente de Santos para o Naguá, que são os portos granelheiros do Brasil em volume, né? E aí, por quê? O cara tem que tirar, colheu, caminhão, porto, não tem onde pôr, entendeu? Botou o silo, não tem mais, colheu, porto, colheu, porto, entendeu? E aí, vai engarrafar tudo, toda a produção para drenar ela, escoar, e o inverso também, porque se está lotado para exportar, vai lotar também para importação, para a entrada dos navios, e isso vira um caos, que é uma característica negativa do Brasil em relação à logística, né? Muito lento e caro, tá? Muito, assim, absurdamente, né? O Brasil, a média de contêiner parado, pode chegar, né? A dez dias, né? Os países, tipo como China, Coreia do Sul, nem vou falar dos desenvolvidos, né? Coreia do Sul é emergente, China, emergente, México, emergente, Argentina, emergente, cinco a seis dias, né? Metade do Brasil, praticamente, né? Com custo menor. Bom, galera, tudo isso, toda essa cadeia, ela está amparada, aí entra o fator crédito, muito cobrado, quando você compara quem produz soja e quem produz mandioca, quem produz cana-de-açúcar e quem vai produzir feijão, arroz, frutas e legumes, né? Que são alimentos consumidos no território nacional. E aí, entra a agricultura familiar, tá? Então, o crédito, né? Quer dizer, o crédito que eu falo a nível nacional, privado ou do Estado, a maior parte de quem morde esse crédito são os grandes produtores. E aí, vem a incoerência, entendeu? Qual é a incoerência? O governo, historicamente, financia a produção de soja e cana que vai alimentar o crescimento chinês ou os donuts norte-americanos, né? E a gente, tipo, o cara que produz o que você come em casa, né? Sua batata, sei lá, sua banana, seu tomate, sua cebola, esse cara, ele não tem acesso ao crédito, entendeu? É o cara que tá no Brasil, que mora, que emprega mais mão de obra, mas é o cara que mais sofre no campo, né? Por quê? Porque ele não produz o que o mundo quer, né? Então, assim, em larga escala, né? Por vários fatores técnicos, financeiros, ele não consegue entrar nessa cadeia de negócio aí. Aumentando um pouco a ideia aqui do agronegócio, tá? Um termo também que surgiu depois da Revolução Verde e esse termo, né? É o agrobusiness, né? Que entra aí como uma ideia norte-americana de transformar o campo, tá? Em algo mais produtivo, entre aspas, Consolidando a mecanização dele. Essa mecanização, de forma direta, ela sempre, sempre vai cobrar duas consequências, tá? Ah, o agronegócio, a mecanização do campo. Primeira consequência, não é todo mundo que tem condições de investir capital. E se ele não consegue investir, automaticamente ele não consegue produzir o que está sendo pedido, né? E então, você vai ter uma relação de terra, de redução da distribuição de terras. Então, cada vez mais, a concentração de terras é evidente. E a monocultura, tá? Exemplo, São Paulo, cada vez mais, monocultura, laranja, cana de açúcar. você tem essa questão aí direta de concentrar terras, né? Ou reduzir, na verdade, a distribuição que dá na mesma. Hoje, a definição principal, né? De tecnologias, todas elas são direcionadas ao agronegócio. O agronegócio não é só soja, produzir, estocar, produzir óleo. O agronegócio é uma cadeia que vai para outras áreas, incluindo shows, eventos, show sertanejo. é agronegócio, né? O cara recebe dinheiro de grandes empresas, entendeu? Do setor, por quê? Projeção, né? Ambev não patrocina um monte de shows sertanejo, de rodeio, que não está tendo já há um tempão. Então, tudo isso é também, entendeu? Para dar visibilidade, para dar venda em feiras e exposições. Então, o agronegócio não se limita só ao campo, ele está na sociedade, tá bom? Então, a gente vê isso em diversas manifestações culturais, né? Goste você ou não, né? Mas acontece, e ela tem a ver total, né? Com essa questão da globalização e da venda do comércio. Bom, aí na escala, né? Você teve algumas questões que foram liberadas no Brasil, né? Por exemplo, a questão aí da agricultura de precisão, né? Que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E dos transgênicos, né? Que eles foram, até de certa forma, durante um período, um estado, por exemplo, Paraná foi o estado que mais segurou os transgênicos, né? Até 2000, por exemplo, nada era produzido. Existe uma série de controvérsias sobre os transgênicos, se eles fazem ou não mal a longo prazo, porque a gente não sabe ainda, né? Mas não se preocupe, você não se preocupe, tudo que se consome vem transgênico, né? Então fica tranquilo, né? Não fica preocupado com isso, não. Se for fora de casa, agora se for dentro de casa, pode ser que você tenha acesso, se você comprar produtos que sejam orgânicos, né? Ou produtos convencionais, né? Aqueles que não são produzidos a partir de sementes transgênicas. E a precisão que eu vou falar agora um pouquinho, né? Então, o que é importante, porque cai tanto esse tema, né? No Enem, por exemplo, ou nos deixou lá, porque tem a ver com o comércio, tem a ver com o Brasil, né? Essa fatia do agronegócio, ela tem segurado a balança comercial brasileira, o que quer dizer que o Brasil tem exportado muito, mesmo, né? Atravessando uma crise desde 2014, que a gente não conseguiu sair, e a pandemia não ajudou, né? Então, galera, o setor do agronegócio foi o setor mais expressivo em crescimento nos últimos seis anos, né? Então, ele garantiu a balança comercial, favorável, não quer dizer que o PIB cresceu, quer dizer que ele exportou mais do que importou. E isso já é bom, de uma certa maneira, em relação à confiabilidade que o Brasil tem, tá? Então, isso é bom, né? Melhor seria se a balança comercial crescesse em função da exportação de outros produtos com maior valor agregado, mas não é o caso e nem vai ser. A gente está numa inversão, né? De 1970, durante o governo militar, o Brasil passou a exportar mais manufatura, e a partir de meados ali, no final do governo Lula, o Brasil começou a exportar mais commodities novamente. É um processo chamado de reprimarização. O Brasil voltando a exportar mais setor primário. E isso é ruim, porque eu falei, a questão do valor agregado a esses produtos. Por quê, professor? Bom, China, né? China explica quase tudo. Tudo que você for falar é culpa da China, tá, galera? Pode pôr lá. A China tem uma produção mais barata de itens. O Brasil não é um país que, na posição dele, com os países do seu nível, nicho ali, não é o melhor país em relação à produção, à burocracia, aos impostos, né? O custo de país, que chama custo do Brasil. Então, ele perde, não só para a China, mas para a Argentina. Hoje não, porque a gente está pior que o Brasil, mas para o México, né? Numa mesma escala de países emergentes, em relação a essa burocratização, né? Em todas as áreas. Aí a pergunta, né? Eu lembro quem fez, em relação aí a... Ah, para onde vai a soja? Tá aí, galera. A soja é isso aí. Eu falei para vocês que o Brasil tem JBS. Por quê? A JBS, ela é o monopólio, né? Da proteína. É a maior abatedora do mundo de carne movida. E não só tem JBS no Brasil, tá? Tem também nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem na Europa. Ela é uma multinacional. A JBS Free Boy, que a Free Boy é a marca mais conhecida por causa do Tony Ramos, mas é a JBS que comprou a Free Boy, tá bom? A JBS era a maior, é a Goiânia empresa. Enfim, e aí fez toda aquela palhaçada para a Tifaria também, né? Vocês acompanharam aí, inclusive o CEO dela foi preso, né? Mas tudo bem. Meio normal no Brasil, infelizmente. Então, o que você está vendo, galera? Essas empresas praticamente dominam o setor internacional de alimentos, né? Então, é essas empresas que financiam o agronegócio. E aí, o que eu falei para vocês, né? O monopólio é, logicamente, aí da Europa e dos Estados Unidos. Essas empresas de produção aí, beneficiamento e comercialização. Então, essas empresas, elas operam em todas as fases de produção, tá? Ela não só processa, ela compra, ela planta, ela desenvolve, né? Então, se você pegar ali a JBS, que é a nossa, olha só quantas empresas ela tem, né? O que é isso? Ela foi comprando as empresas, entendeu? Então, isso chama conglomerado. E isso leva ao monopólio. Ou oligopólio. Oi? Nesse ranking aí, tem a ver também com o fator de riqueza dessas empresas? A Nestlé, por exemplo, seria a mais rica ou não? Não tem a ver. No ranking não está. Não, não. Teria que ter outra comparação, tá? Não tem essa especificidade, né? Não é o intuito aqui. O intuito é mostrar só o monopólio mesmo, né? Então, beleza. Eu trabalho na Nestlé. Eu queria saber. É, aqui está o maior faturamento, mas eu não lembro desse gráfico. Eu acho que não tem a sequência. Não, não. Eu acho que não. Porque a JBS não é a segunda do mundo, né? Então, não. Eu acho que não. Deve ter outra informação para a gente analisar isso daí, né? Mas aí você está vendo o quê? As empresas dentro dessa empresa, né? Então, por exemplo, né? Sei lá, você vai comprar macarrão com caldo Knorr, que é... ou caldo da Maggi, tudo Nestlé, né? Então, você tem uma compra de outras empresas do mesmo setor. Aí, isso é oligopólio, é truste, porque ela compra a concorrência, né? Então, ela passa a ter um mercado maior e monopólio é ruim. Então, ó. Ah, eu vou comprar o caldo de galinha. Qual você quer? O Knorr ou o Maggi? A Unilever, europeia, né? A Nestlé também, entendeu? Então, tipo, você está escolhendo entre duas empresas, né? Nenhuma delas é do Brasil. Enfim, só para mostrar o que você tem no mercado, você está comprando e está alimentando esse sistema. Então, esse sistema, galera, é a globalização. Então, aqui é o ponto da globalização. Do monopólio, que é ruim, né? Principalmente para o produtor, porque cada vez mais, galera, o produtor, ele não tem opção, entendeu? De venda. E aí, isso, né? Força ele a vender para o mesmo local, porque só ele compra, entendeu? Então, a produção de compra é tão grande que ela desestabiliza o preço. Isso acontece no Brasil, o caso de frango, por exemplo, no sul do Brasil, quando houve a truste, né? A fusão ali da Sadir e Perdigão, que virou a... Qual que é o nome da marca mesmo? BR Foods, né? Então, Sadir e Perdigão, a mesma empresa, hoje fundiu o mesmo setor. As duas fazem presunto, as duas fazem carne, principalmente de frango, né? E aí, aconteceu no sul do Brasil. É assim, o cara faz... O cara produz frango, lá tem as aves, matrizes e tal, ele só pode vender para ela. Tipo, ele não tem opção de... Oh, quanto que você dá no mesmo? Quanto que... Negocia? Não tem opção. Subordinou totalmente a produção de aves, que é muito forte em Santa Catarina, né? Que é um dos maiores produtores de aves do Brasil, né? E... E esse é o pequeno produtor se ferrando, entendeu? Monopolisou, ele não tem acesso a outros frigoríficos. Os frigoríficos menores, né? Derreteram, porque foram... Ou foram comprados, né? Ou quebraram, porque não tinha como concorrer, né? Com uma empresa desse porte no Brasil, né? Então, isso sempre é negativo, né? É a questão do monopólio e do truste. Porque o intuito é lucrar. E para você lucrar mais, tem que reduzir concorrência. Reduzir concorrência, você reduz o quê? Diversidade de mercado, de opções, entendeu? E isso, né? Vai quebrar, logicamente, principalmente as empresas menores, que geralmente, né? São aí do país. Aqui dá para fazer a relação ali das mais ricas do mundo, tá? E aí mantém ali uma classe ali do que seria aí esse oligopólio, né? Essas empresas, galera, essas sim, eu falei da Bunge e da Cargill, por exemplo, essas empresas, elas dominam o consumo de soja no mundo. Tipo isso, né? Então, quem perguntou da soja e tal, a Bunge, ela fabrica gordura hidrogenada e óleo, tipo, de qualquer coisa que você imaginar na vida, né? Que você nem sabe que existe, mas tem lá, ela. Então, aí você pegar essas cinco no globo, elas compram, processam, estocam, transportam, 70% de tudo que é produzido no globo, entendeu? Isso é controle, entendeu? É esse o controle que acaba prejudicando, né? O pequeno produtor e até, né, você que vai comprar os produtos, já que é o monopólio estabelecido, você pode colocar o preço, né, que ele entende que é e não o que a concorrência diz que é. Então, o legal do capitalismo é a concorrência, porque você tem opções e, teoricamente, preços diferentes do mesmo produto. Então, tanto que é proibido, né, em alguns países, a fusão de empresas. Por quê? Porque ele vai contra a ideia do capitalismo. a mais, que é uma coisa contraditória, né? Ele é contra o capitalismo, mas ele quer lucrar, né? Lógico, mas, assim, e a concorrência é um fator estimulante para o desenvolvimento de tecnologia, para a concorrência em relação a produto, forma, tipo, né? E a monopolização e o oligopólio, né? Vamos ferrar isso daí. E aí, galera, para finalizar, se não não vai ter tempo de rever o tema, aí tem os extras ali de programas ambientais, mas isso aí deixa para um outro momento, né? Isso aqui é o que entra hoje no agronegócio. Seria, assim, o que é mais moderno do que o que você conhece que é moderno, entendeu? Quando a gente fala assim, ah, o campo, o campo, cara, o campo hoje, ele tem as transformações tecnológicas que a gente só vai ver na realidade, você vai consumir ou comprar daqui 10 anos, 15 anos. O campo, ele está mais avançado do que no Brasil, falando de nível do Brasil, né, galera? Do que a gente tem de acesso aqui em relação à rede, transmissão, dados. As grandes fazendas, que são áreas gigantescas, elas têm um centro de dados dentro dela. Elas estão ligadas a satélites, que monitoram áreas em geoprocessamento, que é GIS. É tipo, é um negócio absurdo, né? Se um pulgão atacar um grupo de folhas numa área grande, a foto do satélite vai falar, ô, dá lá um alerta, posição, referência, área, metro quadrado, quantidade de herbicida que vai ser veiculado, tipo de herbicida, drone vai lá, aplica numa área e acabou. então é um negócio assim, fora da casinha, é filme de ficção científica, né? E o que acontece, né, acontece aí, já está acontecendo, máquinas autônomas, né? Então, você tem robô trabalhando no campo já há um bom tempo e muitos maquinistas, né, que operam a máquina, eles estão lá por controle. então, assim, a máquina faz sozinha o serviço, ela colhe uma rota estabelecida por GPS, né? Então, você sabe quando ela colhe de um espaço o quanto produziu por metro quadrado, o que foi usado ali, o que não foi usado ali, é uma, assim, é toneladas de terabytes de dados, né, dentro ali de uma produção, tá? Então, é algo assim, basicamente, a agricultura de precisão é o que a gente vai começar a ver na Revolução 4.0, que não chegou no Brasil ainda, né, em escala. E quando chegar, vai ser muito caro você ter uma casa na palma da sua mão, todo automatizado, nossa, que legal, vou abrir a cortina com um toque no celular, uau, legal, né, vou ligar o condicionado lá do trabalho, legal, uau, uau, mas quem vai ter acesso a isso? Quem vai pagar por isso, entendeu? Então, é uma realidade, né, mas não para a nossa, ou para o Brasilzão, entendeu? Então, pera, oi? Tem uma pergunta da Isabela novamente no chat, que seria agricultura familiar. Então, esse não é o tema da aula, mas a agricultura familiar é o oposto de tudo que eu estou falando para vocês, tá? Então, a familiar, ela vai basicamente se preocupar, como o nome diz, né, lembra, familiar, vai ser a mão de obra da família, um espaço menor, geralmente chamado de minifúndio, e no Brasil, ela é responsável por produzir o que a gente consome em casa. Então, você vai numa feira? A agricultura familiar produz para a feira, tá? O hortifrute, então, ela vai produzir o que a gente, né, se alimenta. Então, é assim, ela é essencial para a manutenção da nossa vida. E essa é a grande crítica do agronegócio, contra o agronegócio. Quer dizer, o agronegócio, ele vai esgotar os recursos do país, entendeu? De produção, de empréstimos, e a agricultura familiar é a que mais sofre no Brasil, entendeu? Em relação a ter acesso ao crédito, acesso à produção, às terras, e aí você tem uma questão interessante, que no Brasil não tem, na verdade, né, tem, mas não tem, chama segurança alimentar. Quando as coisas estão acabando na sua casa, você olha a geladeira, né, eu moro sozinho, né, mas viajei esses dias, né, 20 dias, tinha em casa, tinha uma bandeja com seis ovos, imagina, 20 dias parado o ovo lá, uns três limãos secos já, defumados, e um alho brotando, né, com raiz já na minha geladeira. Então, assim, você sabe que você tem que comprar um negócio, você vai lá e compra, faz a feirinha, né? Então, galera, como que você vai fazer a feirinha se cada vez mais é difícil para o cara produzir? Você vai pagar mais caro, segurança alimentar, os países, né, desenvolvidos, eles pensam em, primeiro, alimentar a sociedade, criar produtos de qualidade, por quê? Porque, galera, isso também tem a ver com a inflação. Pensa só, se a produção interna fosse maior, a gente teria produtos de melhor qualidade, mais baratos. tô falando de arroz, feijão, por que que o arroz, galera, vocês percebem, eu não como muito feijão, mas feijão, de repente, tá 10 reais o quilo, arroz subiu, disparou. Produto básico, não é? Acontece, galera, que o arroz e o feijão, isso é uma coisa que dá até nadar gargando, arroz e feijão, o Brasil não produz de forma suficiente, ok? Arroz e feijão, é isso aí. O Brasil importa arroz e importa feijão, por que ninguém quer produzir arroz e feijão, quer produzir soja, quer produzir cano de açúcar, laranja, café, entendeu? Então, o produto interno, por que que o cara, o governo, há séculos já deve ter feito isso, vai produzir arroz, corta imposto, maquinário pra plantar arroz, corta imposto, favorece a produção de arroz, favorece a produção de feijão. Se ninguém quer produzir, torna essa produção lucrativa, como? Reduz o custo, se ele não vai vender pelo maior preço. Então, existem formas de incentivar a produção, de arroz ou feijão, de outra cultura, qualquer que seja importante pro mercado interno. Mas na lógica capitalista, na Bunge, na Cargill, eles falam, não vão comprar feijão pra exportar pro mundo inteiro, porque ninguém come feijão. Entendeu? Então, é essa lógica do que é global. Soja. O que tá batendo é soja e açúcar. soja e açúcar tá bombando. Então, você tem esse problema, né? E a familiar, ela sofre com isso, porque ela não tem acesso a esse crédito, é uma questão de ficar bastante no Enem, é um tema que a gente tem que ver aí, porque vai pra uma área social, que é o espaço agrário do Brasil. Mas a familiar, então, ela tem algumas características básicas. Mão de obra, ela tem uma redução em termos de tecnologia, né? o investimento, entre aspas, é menor, na propriedade menor, mas que se preocupa ou se produz, na verdade, pro consumo interno. Então, produtos que vão ser consumidos no nosso país. Alguns lugares, né? Assim, se a produção for mais rudimentar, ela pode ser até de subsistência. Tipo, o interior do sertão, ali você tem Aras da Caatinga, o Agreste, onde a galera produz literalmente pra comer, né? Então, tipo, produz o milho, arroz, espirão e tal, plantou, colheu, é aquilo que ele vai consumir. Se sobrar o excedente, ele vende na feira. Então, essa agricultura tá num nível assim mais tradicional, ela entra aí como subsistência também. Mas é familiar hoje, no Brasil, se classifica com a produção dos alimentos ali, hortifruti-grangeiros, né? Que vão abastecer a nossa mesa, literalmente. Então, uma... contradição enorme, né? Vamos dar gás pra soja e pra cana e pro café. Que vão pra onde? Pra Europa, pra China, pros Estados Unidos, né? E o nosso arroz e feijão? Ah, nosso arroz e feijão não precisa. O que a gente vai comendo é importante, entendeu? Então, isso, né? É uma tremenda incoerência. Então, o planejamento disso chama segurança alimentar. Pra não ter justamente essa variação do preço do arroz e do feijão, porque no Brasil é muito caro, o imposto é caro. Imagina, tá 40% de imposto no feijão, 30% no arroz, é um absurdo, né? Pra gente ter um salário mínimo, né? Então, é uma incoerência enorme, mas é... Infelizmente, é o Brasil, né? Espero ter respondido a sua questão. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Tem outros temas aqui que não são do agronegócio, mas espero ter elucidado aí o que é o agronegócio e a cadeia de eventos de produção aí, como acontece. Vou fazer três questões pra vocês, né? Desse tema, tá? Pra gente falar da China, senão não vai dar tempo. Vou falar só sobre atualidades da China, que também tem um milhão de coisas aí. Vamos ver aqui... Você... Tá. Então, vou abrir aqui duas questões legais da Unicamp, que caíram... Literalmente, né? Choveu o mapa no Unicamp. Mas são questões, né? Que... Deixa eu pegar aqui esse aqui, tá? Vou ter que dar... Essa questão aqui... Vou passar rapidão porque é muito interessante pra gente. Então, o que eu falei que o Brasil produz forte no mundo é isso aqui, ó. Esse gráfico tá digitalizado. O Brasil é o primeiro de soja, primeiro de açúcar, etanol e laranja. Açúcar e laranja, galera, chama setor sucro-alcooleiro, tá? E a soja também já é o primeiro. E também de proteína aí animal, tá? Exportador e produtor são questões diferentes, beleza? Agora, o que cai bastante tem que saber no mínimo isso aqui, ó. O que o estado de São Paulo produz? No Brasil, o que é importante não é o frango, não é o café, que não tem destaque. É a laranja e o açúcar. Setor sucro-alcooleiro. Laranja, maior produtor do mundo. Cano de açúcar, maior produtor do mundo. Por quê? Porque é agronegócio, meu jovem. Porque é agroindústria. São Paulo é um estado diversificado, mais inicializado do Brasil. Então, a produção do campo, ela também vai ser voltada para a indústria, entendeu? Então, por isso, também, né, essa, a lei da indústria, o consumo, já que o estado de São Paulo é o maior estado de tudo que você imaginar, né, e também numericamente, gerando mercado consumidor, tá? Então, principal que você tem que saber aqui, né, e por região, você tem que saber, por exemplo, que qual é o celeiro agrícola do Brasil hoje? A principal região do Brasil sempre foi, historicamente, o sul de celeiro agrícola, produção de oleaginosas, grãos. Quando você fala em produção, exportação, a maioria é grão, tá? Como soja, trigo, principalmente. Então, sempre foi o sul, mas, nos últimos 10 anos, o centro-oeste tomou a ponta e o Mato Grosso se consolidou como o maior produtor de soja do planeta Terra, tá bom? O estado principal do sul é o Paraná, que produz ainda um dos principais produtos do Brasil, trigo, primeiro lugar, e milho também. E o Mato Grosso é o principal produtor de grãos do Brasil, destaque para soja e também, segundo lugar, milho e algodão, tá bom? Mas São Paulo tem que saber isso aqui, pelo menos. Cão de açúcar e laranja é o destaque. O destaque que não está aqui também é a madeira, tá? Cada vez mais o estado de São Paulo se consolida por produzir florestas, também chamado de silvicultura. Madeira, celulose, e também outra floresta que, no passado, gerou até um ciclo para o Brasil que foi o ciclo da borracha, que é o látex. O estado de São Paulo se tornou recentemente o maior produtor de látex do Brasil. Também tem a ver com a agroindústria, entendeu? Então, a produção que acaba sendo processada aqui mesmo. A questão do Unicamp era só cobrando esses dois cartogramas de concentração. Aí ele fala sobre um tema que é uma questão bem diferente, foi uma questão fácil também, açúcar, olha lá, o estado de São Paulo, e você vê que ele está no interior. Então, pega aqui, Campinas até o extremo ali, Araçatuba, vai até a Andradina, que era a região de pecuária, que foi tomada pela cana. Então, super concentração nessa região. Outra grande concentração também, pegando Mato Grosso, do sul, um pouquinho de Goiás, e lá no Nordeste, também forte ali, historicamente falando, início do, o maior período ali do ciclo da cana. Bom, galera, o segundo mapa, produção de manga. Então, aparece o estado de São Paulo, aí vai subindo, pelo litoral aqui. Se você observar a manga, galera, ela está mais ou menos na faixa que mais tem pessoas. Manga não é uma fruta brasileira, é uma fruta asiática. E ela, ela está margeando, na verdade, as grandes áreas consumidoras. Onde estão as áreas consumidoras do Brasil? No litoral, é o Brasil litorâneo, no interior do Brasil não tem ninguém, né? Redução demográfica absurda, né? Centro-Oeste e região norte, 30 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo tem 20 milhões de habitantes. O estado de São Paulo tem 48 milhões de habitantes. Só o estado de São Paulo é maior que toda a região norte e ainda a Centro-Oeste. Então, assim, é um negócio absurdo de concentração. Para comparar, então, se você pensar comendo manga, né? O estado de São Paulo é o estado que mais com manga do Brasil, né? Por quê, né? Óbvio. Bom, aí, galera, no texto, né? Então, ele dá esses dois mapos, analisar a tal cana e ele coloca uma questão que é inerente mais à técnica, né? Que é o produto, como é cultivado. Como a cana de açúcar é um produto do estado, você tem que saber que alguns problemas da cana acontecem aqui. Como, por exemplo, vinhoto, que é uma poluição do resíduo que sobra da fermentação da cana. Aquele cheiro super desagradável que você já deve ter sentido ao se locomover ali numa estrada ou outra, né? E, de repente, você dá aquela... Aquele negócio que vem assim que te inunda de um jeito e você olha até... Às vezes você olha até estranho para o colega do lado, né? E, nossa, será que a pessoa tem capacidade de soltar um flaco assim tão poderoso? Mas não é. É estar numa área ali de lançamento desse resíduo, que é o vinhoto, que acaba tendo vários problemas se ele entrar em contato com a água, porque ele é basicamente matéria orgânica como um esgoto na água causando a eutrofização nos rios. Então, o problema da cana de açúcar também da nossa região também. Bom, aí ele coloca, então, um texto sobre a produção nacional agrícola. Ela está aí baseada nos dois mapas. Coloca aí o mercado interno e externo. Aparece como ponto na mental produto interno bruto nacional. Então, aquilo que a gente falou de exportação dentro do agronegócio sobre a cana de açúcar e a manga. Então, a cana de açúcar, galera, você já sabe que é exportação, né? O açúcar é produzido, exportado. O etanol também no Brasil exporta, mas o açúcar é o principal. Aqui ele coloca o seguinte, né? Primeiro, analisando os dois cartogramas, você pode afirmar que a concentração é pouca. Olha a cana de açúcar, né? É absurda a concentração. Olha o tamanho do Brasil, né? Então, tudo está concentrado em pequenas áreas. A manga é uma cultura permanente. Então, a manga é uma cultura permanente ou é temporária, né? Então, temporária e permanente. Quer dizer, se você já viu um pé de manga, é uma árvore e quando você tira a manga, você não corta o pé, né? Então, assim, ela fica lá constantemente. Então, a cultura permanente, exemplo, café, a manga, a vinho, a videira, né? Que você tem lá, a uva, pé de frutos em geral, eles ficam lá pra sempre, né? Até morrer, claro, né? Tomam toda coisa na natureza. Então, a manga, ela é permanente, né? E ela, ele coloca, é uma questão de localização e isso ocorre. E ela tem também a Nordeste Arigado. Se você olhar o Nordeste, ela está numa região que é uma região que tem até um ponta bem escuro, que produz muito, né? Dois centros aqui na região do São Francisco que corta o quê? Norte de Minas. O que acontece? Ele está seguindo o São Francisco, o Nordeste. Norte de Minas, né? Depois, ele vai desaguar em Lagoas no São Francisco. Ali chama Vale Fértil do São Francisco. E é por isso que você tem uma produção elevada lá. Em duas cidades, esses dois pontos mais escuros, que é Juazeiro e Petrolina. Juazeiro, né? Na Bahia e Petrolina e Pernambuco. Então, ali seria essa característica. A cana-de-açúcar na sequência, então, estaria correta, né, B? É uma cultura temporária? Sim, né? E no Nordeste permanente no Sudeste, né? A cana-de-açúcar é temporária em qualquer uma das duas. Tem que tirar a cana para moer e tirar o suco dela, que é a paradinha aí que você pode fazer um monte de coisa, né? Inclusive, caldo de cana, né? Gostoso. Aí, a última, internamente, voltar ao mercado interno, a cultura da manga é uma cultura temporária, né? Primeiro que não é temporária, é permanente e nem está na região Sudeste, né? A concentração dela ali aparece em outras áreas também. Então, questão fácil de análise, né? Não é muito agronegócio, né? Mas era uma bonitinha aí. Essa aqui pega São Paulo, é uma questão que a gente considera como questão regional. Três mapas, tá? E aí, ó, nos três mapas ele vai concentrar de novo, ele vai pedir uma informação. Então, ó, nesse mapa aqui, difuso, né? Tem no Brasil inteiro, primeiro mapa, certo? Mapa 1, Brasil inteiro, praticamente, né? Mapa 2, olha, só tem um estado, Paraná. E no mapa 3, nosso São Paulo, tá? Não dá pra ver São Paulo. Fechado em São Paulo. Nordeste também, mas quando o Rio Grande do Sul, né? Então, galera, o que você tem que saber aqui é, você tem que saber São Paulo, porque você não precisa saber dos outros, mas São Paulo vai ser cobrado. Então, a gente viu que São Paulo, setor sul crocoleiro, principalmente, né? E um outro mais moderno aí, que é a madeira, mas ainda não foi cobrado sobre isso. Então, ele coloca lá, mandioca, galera. Mandioca, gente, não é um produto de destaque, é um produto do mercado interno. Dificilmente cobra esse produto. Mas onde você consegue ver, né? Tipo, plantação de mandioca. Onde você pode cultivar mandioca? Mas inteiro. Mandioca é uma raiz, um tubérculo, né? Que era produzido aí, já, nos antepassados, com os pré-colombianos, né? Então, aí, a mandioca tá lá. Vamos lá, a mandioca. Eu lembro da Dilma falando da mandioca, nossa senhora, vamos lá. Bom, B, trigo. Então, vamos pegar um, dois e três, né? A gente tem que ter certeza, galera, do nosso estado. No estado nosso, a gente tem uma concentração maior no mapa 3. E o mapa 3, se tá a maior concentração no nosso estado, São Paulo, a gente sabe que no mapa 3, o que a gente tem aqui de maior concentração é em São Paulo? Setor sul crocoleiro, laranja ou cana. Pronto, acabou o exercício, né? Então, a gente tem laranja no nosso estado, São Paulo. Trigo, eu falei pra vocês, Paraná, né? O destaque. E aí, depois, pode ser qualquer coisa, né? No caso, é realmente, né? A mandioca aqui, no Brasil inteiro. Até na região norte, né? Você tem essa cultura ali, forte do tucupi, que tem umas paradas de mandioca brava, aquela que pode matar, né? Eles fazem um caldo lá que a boca fica meio anestesiada. Ó, vou fazer essa última aqui no Enem. Enem que é bastante questão também, vou deixar essa lixinha com vocês, tá? Depois, e se tiver qualquer dúvida, eu deixo meu e-mail pra vocês, vocês tiram também, a gente conversa. Última questão aí, do Enem, sobre a soja, que é um tema, é um tema muito forte, porque soja é cerrado, e cerrado é soja, tá? Então, você tem uma puxando a outra. Até a mais forte para a agricultura no Brasil sempre vai ser a soja, que é o principal produto exportado. E agronegócio também. A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas e corresponde a 49% da área plantada de grãos. É muita coisa. O aumento da produtividade associada a avanços tecnológicos, manejo e eficiência dos produtores. O grão é o componente essencial da fabricação de rações animais e, com o uso crescente na alimentação humana, encontra-se em franco desenvolvimento, ou crescimento, né? Uma das causas para o crescimento no Brasil da produção agrícola especificada no texto é então, por que a soja cresceu tanto no nosso país? A soja, galera, tem uma história que começa a expandir quando o governo brasileiro vende as terras devolutas ou as terras do governo, tanto faz, e começa a ter uma expansão da produção no centro-oeste e na área do cerrado. Isso só foi possível por causa de uma consolidação de uma rede urbana com a construção de Brasília, interligando o Brasil por rodovias. Então, aí era possível você chegar até lá. Então, essa lógica ali teve participação muito forte do governo, incluindo a criação da Embrapa, Empresa Brasileira de Agropecuária, que desenvolveu variedades de semente adaptadas a um ambiente mais seco. E também melhorou a qualidade do solo do cerrado, que se caracteriza por ter um solo profundo, rico em matéria mineral, porém ácido. Então, a correção dessa acidez pelo método de calage favoreceu em muito a produção de grãos ou de outra coisa lá, como milho e algodão. Então, uma causa para esse super crescimento da soja é a ampliação da qualidade de vida. Olha que legal, as pessoas estão mais felizes, elas vão produzir soja porque eu estou feliz. Não, até porque a qualidade de vida ela piorou se você pensar na concentração fundiária das pessoas que vivem no campo, porque quem produz em larga escala, quem produz com máquinas, equipamentos, as pessoas não estão no campo, galera, estão na cidade. Então, isso colabora para uma redução da ocupação do campo. Ok? B, priorização do crédito ao pequeno produtor. Essa é a incoerência que não existe, né? Eu citei para vocês. Pequeno produtor é a agricultura familiar e ela não tem a maior parcela do crédito. Quem tem a maior parcela do crédito são os grandes produtores. C, aumento do emprego, de mão de obra informal. Bom, galera, aqui tem duas contradições também do espaço agrícola mecanizado. Quanto mais máquina, menos pessoas trabalhando. Então, não aumenta o emprego, reduz em função da mecanização. E hoje, quem opera uma máquina, geralmente, não é, é até terceirizado, tem empresas terceirizadas que vão colher o Brasil o ano inteiro, levam as máquinas de caminhão, tal. Então, essa mão de obra, ela não é informal como um boia fria, uma outra categoria. Mas não teve aumento desse emprego, uma redução. De aplicação de leis que viabilizam a distribuição de terras. Olha que bonito, né? O mundo inteiro agora, no Brasil também, vai ter reforma agrária para todo mundo, né? Não, o Brasil não tem reforma agrária, mesmo que tenha na Constituição algo, a última, atribuir na reforma agrária ao Ministério da Agricultura, que por sua vez tem o Inca para fazer isso oficialmente. Mas o Brasil não tem reforma agrária e muito menos leis que distribuir as terras, que é reforma agrária. Isso surgiu na FQAE, métodos que incrementaram o cultivo. Um desses métodos que eu citei para vocês é a calagem ou a criação de mais de 400 variedades de soja por uma empresa brasileira que é agropecuária. A Embrapa foi criada para isso, para potencializar e permitir não só a soja mas outros produtos também em escala nacional. Geração de tecnologia é para isso logicamente muito boa e necessária também. Ok? Alguma dúvida desse tema aqui? Pode perguntar aí, fica à vontade se tem que colocar lá. Então, tem mais coisas para explorar eu vou deixar com vocês isso aqui, depois eu passo para vocês, tem mais outras informações aqui, mas vai ficar apertado aqui. Ok, beleza, então vamos dar uma na China para falar só sobre as coisas mais importantes de atualidades e aí a gente faz também umas questõezinhas tendo perguntas galera, pode abrir o canal e solta o verbo aí. Então galera, China, bola da vez, não cai mais do que agropecuária, tá bom? Se você olhar lá, inclusive eu peguei hoje as questões mais recentes da China, se eu não tenho aí, não dá cinco questões do sudeste e eu bati agropecuária, mesmo tema, dava mais de 30, só do Enem tinha seis, incluindo o Enem digital, tá bom? Bom galera, então eu vou falar o básico da China e a gente entra nas questões mais interessantes, atualidades. A China, galera, é um país de grande dimensão territorial, porém, a maior parte do país é desértico, pode falar que metade do país é sem condições de ocupação. A parte próxima da Mongólia tem o deserto Sikian, então é uma área desértica, seca, semiárida, muito pobre. A parte ao sul, que é onde está o Tibete, que foi um país roubado pela China em 59, parte montanhosa, tem a cordilheira ali de Malaia. Então, o que sobra para a China é o litoral, que é chamada de China litorânea, que é uma região que tem mais umidade, que favorece a produção agrícola, como o arroz, muito produzido ali no Rio Amarelo, onde tem os solos mais férteis da China, que são os solos glosos. E aí, galera, a grande contradição da China é o seguinte, o que a China é? A China é a China, porque não existe nenhum país como ela é, então ela é singular, única, sabe quando você encontra o seu verdadeiro amor lá e você acha que é? Então é naquele sentimento lá, naquele momento era único, depois, infelizmente, acontecem os desastrejos. Mas aqui, a China, galera, ela tem o que? Uma economia baseada no capitalismo, mas essa economia baseada no capitalismo, ela é regionalizada, quer dizer, só existe capitalismo na China, nas províncias litorâneas, beleza? São as EEs, Zonas Econômicas Especiais ou Zonas de Proteção Econômica, que na década de 70 foram abertas ao capitalismo. Agora, politicamente falando, é um país ditatorial, totalitário, um país socialista. Então, quer dizer que não existe democracia, não existe leis trabalhistas e a galera trabalha pra caramba, né? E a contradição é que o sistema socialista proverá o quê? A distribuição dos seus recursos para todos. Então, essa aula acaba que horas? Essa aula, ela vai até 10h40, Ah, tá. A Bé passou pra vocês o quê? Michel, até as 10h só. Ah, não acredito. Ah, que sacanagem. É, é até as 10h. Ah, então deu ruim. Eu achei que... Michel, você sumiu. Seu microfone, acho que tá multado, Michel. Ah, nada, então eu não sabia. Odessa, se quiser colocar mais uma aula na semana pra mim, eu falo da China, porque não deu, cara. Pra finalizar, né? Pode ser. Pode ser. Eu passo pra você, assim, a programação. Beleza, então. Galera, foi mal aí. Eu achei que era até as 10h40, fui no automático, eu achei que era normal da aula. Mas tudo bem, galera. Galera, qualquer dúvida, depois você deixa o meu contato da Tchuga, uma dúvida. E aí eu passo pra vocês o material desse agropecuário, algumas questões que vocês podem fazer ainda e eu não sei como que vocês vão se comunicar aí, mas eu passo pra 10h daí, tá, galera? Valeu aí pelas perguntas, prazer estar com vocês, espero que a gente se veja de novo aí. Gente, amanhã, então, teremos mais aulas. Vou enviar pra vocês a programação. Assim que o Michel me enviar esse material, eu envio pra vocês também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro dia. E amanhã, no mesmo horário, eu vou enviar um novo link pra todo mundo, tá bom? Valeu, Débora. Boa noite. Gente, boa noite pra todo mundo. Valeu, galera. Bom descanso aí, se cuidem. Próximo, eu vou cumprir os horários estabelecidos. Valeu. Tchau, Débora. Valeu, vou te mandar já agora. Tchau, Michel. Obrigada, viu? Boa noite. Falou, galera. Se cuidem aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.